Pessoal, a PCS mandou pra gente uma placa de captura maneira, eu tô falando aqui da placa de captura Links Esse carinha aqui é uma placa de captura portátil pra você fazer lives aí, você que gosta de utilizar o OBS, o XSplit Ou fazer suas lives na Twitch, no YouTube, onde você quiser fazer a sua live, este cara aqui vai te ajudar bastante E cara, não tô falando só de games, tá? Você pode fazer até um podcast se você quiser fazer uma live do seu evento na igreja O que você achar de live pra fazer, este cara aqui vai te ajudar E eu estou com ele aqui na minha mão, olha só que maneirinho, pequenininho, cabe na palma da mão aqui, olha só Cabe na palma da mão, mas é um pequeno notável, ele suporta as resoluções 4K 30 frames, 30 FPS Ou 2K 30 frames também, mas como que ele vai funcionar, meu irmão? Antes de eu mostrar como ele vai funcionar, você já deve também estar vendo no vídeo que ele tem uma entrada tipo C Em um dos lados dele, ele tem uma entrada para fone, ele também tem duas entradas HDMI, tá? Uma é a entrada onde você vai enviar pra ele o sinal do que você quer mostrar Seja do seu console, do seu Playstation, do seu Xbox, enfim E a outra é onde você vai querer mandar ele, mas existem mais de uma maneira de fazer ele funcionar E algumas delas você não vai precisar usar aqui o Alt, tá? Que é o meu caso A galera do console com certeza vai usar o In e o Alt Normalmente o In vai direto do console pra entrar aqui no In E o Alt vai ser pra você ligar na sua televisão Os sistemas operacionais que ele é compatível é Mac, Windows e Android Também é compatível diretamente com OBS e o XSplit e várias outras plataformas de streaming Também vai reconhecer tranquilão Voltando a falar da entrada dele, HDMI In Então ele suporta a resolução de 4K 30 ou 2K 30 Já na outra porta de saída dele, o HDMI Out, suporta a resolução de Full HD 60 frames Aqui na saída dele, P2, como eu havia falado Você pode usar pra colocar o seu fone de ouvido caso você necessite No meu caso de utilização, como que eu faço? Eu ligo a minha câmera nele, tá? Na entrada, eu ligo minha câmera 4K na entrada dele E aí eu pego na entrada USB tipo C De um lado ele é USB tipo C O cabinho que vem na caixa é USB tipo C E do outro é USB tipo A normal, né? Aquela entrada que a gente já conhece 3.0, tá? Se eu fizesse live em dois PCs O que eu faria na entrada In Daqui do HDMI dele? Eu ligaria na minha placa de vídeo do PC de jogo E da outra ponta do HDMI Eu ligaria aqui na entrada In E USB tipo C ligado no outro computador No computador 2, né? Que é o computador de transmissão Pra receber os dados do HDMI Então é muito simples de você fazer o seu evento A sua live A sua transmissão ao vivo Do seu podcast Da sua transmissão de jogo, de gameplay O que você quiser fazer Esse carinha aqui Ele é muito capaz E como eu já falei pra vocês Além da placa de captura Além do cabo USB tipo C Que vem aqui na caixa do nosso Lynx 4K30 Vem também dois cabos HDMI Uma coisa que eu achei muito legal É que todos os cabos Tanto USB quanto HDMI É da própria PCS Quem fabrica com qualidade excelente É a própria PCS Parabéns PCS Por investir tanto no universo gamer No universo da tecnologia E se você se interessou por esta placa de captura Aqui A Lynx 4K da PCS Eu vou deixar aqui na descrição O link pra você Comprar e ser feliz Tanto na sua transmissão ao vivo De jogo Seu podcast A sua transmissão ao vivo De eventos E muito mais E mais uma vez PCS Muito obrigado por enviar Esta maravilha da tecnologia E eu me sinto muito grato Vou utilizar ela Praticamente todos os dias Na minha criação de conteúdo E se você ainda não se inscreveu Cara Por favor Se inscreva aqui no canal Porque a maioria da galera Que assiste aqui O nosso canal Pirolito Games Company Entertainment Industries Não é inscrito Então se você se inscrever Vai ser muito maneiro Vai me ajudar E a gente vai poder Estar mais junto Falando sobre várias coisas O meu Instagram É o Arroba Pirolito Games Você pode me seguir lá Posto bastante coisa maneira também E você pode conhecer Muito mais coisas Que eu não posto Aqui no YouTube Eu faço lives aqui De Warzone 1 Porque o 2 Pelo amor de Deus Faço lives de Warzone 1 Faço lives jogando Alguns outros jogos Que vocês pedem A gente está sempre junto Aqui no nosso canal E se você quiser Interagir Jogar junto É só mandar mensagem Na live Que a gente está por aqui Beleza Deixou o seu like Se inscreveu Seguiu no Instagram É isso então Até o próximo vídeo Se inscreveu no Instagram I'm making a new plan Rearranging my life And I won't look back ever again You can't stop what's moving You can't stop what's moving I'm changing my life And I won't look back ever again No fear, see clear, you deserve to be great I know it feels like things get in your way Push through those walls and the others will fall Sit up, stand tall, you can get through it all I need some energy, anxiety's no friend to me I have a short memory, I don't really remember things That's how I feel